Um dos vulcões mais ativos da Nova Zelândia entrou em erupção, deixando 5 mortos e mais de 30 feridos. 47 turistas estavam na ilha onde fica o vulcão, ponto turístico do país. O americano Michael Shade fez esse vídeo depois de sair da ilha, quando o vulcão acordou. O mesmo aconteceu com a brasileira Aline Moura. A gente passeou o vulcão, uma hora e pouco, 10 minutos depois que a gente deixou, entrou no barco, e o vulcão entrou em erupção. O barco voltou, deu a volta na ilha, voltou para tentar ajudar as pessoas que estão aqui. 34 pessoas foram resgatadas, a maioria com queimaduras graves, mas nem todos conseguiram escapar. A câmera de um instituto de pesquisa mostra pessoas perto da cratera no momento da erupção. Além de neozelandeses, turistas aqui dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Malásia e China também estavam na região. Mas, segundo a primeira-ministra da Nova Zelândia, já foi descartada a possibilidade de encontrar sobreviventes. Segundo ela, o local onde eles estavam foi coberto por uma manta de cinza extremamente quente e com 30 centímetros de altura. Há dois anos, a equipe de reportagem do Câmera Record esteve na ilha turística. Nós estamos exatamente no meio do vulcão, da cratera aqui desse vulcão. Quando acontecem as erupções, a lava vem lá de baixo. As autoridades foram questionadas se os turistas deveriam ter permissão para entrar num vulcão ativo. Mas se limitaram a responder que as excursões são cruciais para a economia da região. O vulcão recebe todos os anos mais de 10 mil turistas.